Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Geography Brasil. E hoje eu vou contar pra vocês sobre um dos melhores livros que eu já li. Bom pessoal, esse é o livro Rondon, uma biografia escrita pelo Larry Rother, que é um americano que morou bastante tempo no Brasil, foi correspondente do New York Times e outros meios de comunicação dos Estados Unidos. E ele escreveu essa biografia desse grande ícone da história nacional, que é o Marechal Rondon, e que deu nome ao estado de Rondônia. Mas que muitas pessoas não conhecem sua história, eu mesmo conhecia muito pouco dessa importantíssima figura brasileira. E eu vou contar um pouquinho da trajetória do Marechal Rondon pra vocês no vídeo de hoje. O Marechal Rondon nasceu na cidade de Mimoso, no Mato Grosso. A cidade hoje em dia não tem mais esse nome, ela é chamada de Santo Antônio de Leveger. O Marechal Rondon é descendente de indígenas e ele veio de uma família muito simples. Por isso, não tinha muitas opções de estudo no Mato Grosso. Ele também perdeu seus pais muito jovem, foi criado pelo tio, e ele teve que se mudar posteriormente pra Cuiabá, pra completar seus estudos. E depois ele decidiu seguir a carreira militar e foi estudar no Rio de Janeiro. Pra chegar no Rio de Janeiro já era uma grande aventura, porque o interior do Brasil era uma região ainda não muito desbravada. Ou seja, as únicas rotas possíveis era descer até o Rio Amazonas e contornar a costa brasileira por cima do território, ou se não, descer pelo Rio Paraguai até sair em Buenos Aires e dar a volta pelo Brasil pela parte de baixo até chegar no Rio de Janeiro. O Marechal Rondon se destacou muito estudando na escola militar do Rio de Janeiro. Ele se formou engenheiro militar e ele foi designado em suas primeiras missões pra atuar como engenheiro de telecomunicações, atuar nas linhas telegráficas que estavam sendo criadas no estado do Mato Grosso e posteriormente Rondônia, no interior, no sertão bruto do Brasil. Assim era chamado na época. O Marechal Rondon também participou ativamente do processo da proclamação da república, apesar de ele, positivista convicto, ser contra revoluções e revoltas. Ele achava que o método correto pra evolução de uma sociedade devia ser alcançado pacificamente por meio da diplomacia e da conversa, não por meio de revoluções, revoltas e guerrillas. Durante suas missões de construção das linhas telegráficas, o Marechal Rondon teve contato com diferentes etnias indígenas, algumas já conhecidas do homem branco e outras nem tanto. O Marechal Rondon sempre teve uma abordagem diferente em relação aos indígenas do que era proposto na época. Alguns pensadores da época, eles defendiam o extermínio dos povos indígenas ou até mesmo a culturação desses povos, de forma que eles seriam privados da sua vida em meio à natureza e retirados de suas terras indígenas. O Rondon tinha uma abordagem diferente. Ele chegou, inclusive, a receber algumas flechadas com veneno e ele foi removido pelos seus companheiros e ele falou para ninguém atirar nos indígenas porque ele acreditava sempre na máxima, morrer se for preciso, matar nunca. O Marechal Rondon foi o idealizador do Serviço de Proteção ao Índio, que foi criado em 1910 e foi o precursor da FUNAI e de outros órgãos relacionados aos povos indígenas aqui no Brasil. O Marechal Rondon sempre fazia trocas com os povos indígenas e ia ganhando a confiança deles por meio de presentes. Ele deixava, às vezes, um machado ou algumas ferramentas úteis à vida na selva e, dessa forma, ele mostrava aos indígenas que ele não queria conflito, ele não queria, assim como os seringueiros faziam na época, ele não queria explorar os indígenas e ele só queria passagem pelo território. Então, de certa forma, ele estabelecia um contato pacífico e depois ele conseguia conversar com os indígenas sobre suas reais intenções e as intenções do governo brasileiro. O Marechal Rondon, que era descendente de indígenas, ele sempre defendeu os povos originários aqui no Brasil. E ele defendia que os povos indígenas também tinham direito à educação, tinham direito à saúde e, por isso, ele estabeleceu alguns pontos de apoio junto aos postos telegráficos que estavam sendo criados por sua expedição. Por isso, ele sempre tinha dois polos de atuação. Um em meio ao Sertão Bruto, que ele tinha contato direto com os indígenas e outro no Rio de Janeiro, onde ele tinha que fazer toda a articulação política para conseguir verbas destinadas ao serviço dos índios, à proteção dos índios e também da disponibilização de todos os materiais e serviços necessários para que eles fossem realmente incluídos e considerados brasileiros, o que, para a época, era uma coisa muito distante ainda. O Marechal Rondon, além de todo esse contato com os povos indígenas e a defesa dos interesses dos povos indígenas, ele atuou em diversas outras frentes. Ele também foi para o Nordeste estudar as secas na região, que já assolavam o Nordeste desde aquela época, e ele descobriu que vários generais estavam controlando a água, estavam, de certa forma, monopolizando esse recurso natural e isso contribuía ainda mais para a seca. Então, ele denunciou isso para o governo federal e ele participou de diversas outras expedições, expedições ao Monte Roraima, às montanhas do Tumucumac. Ele atuou na delimitação das fronteiras brasileiras, então ele também foi muito importante nessa parte da soberania nacional. Posteriormente, durante o governo Vargas, ele também foi mandado para intermediar um conflito entre Peru e Colômbia, que não conseguiu ser solucionado pela Liga das Nações, uma espécie de ONU da época, e o Marechal Rondon atuou muito bem nisso, ele evitou praticamente uma guerra entre os nossos países vizinhos. Provavelmente, uma das conquistas mais valorizadas do Marechal Rondon foi o mapeamento do Rio da Dúvida. Na época, ninguém sabia onde terminava o Rio da Dúvida, foi um rio que o Marechal Rondon descobriu durante suas incursões à Amazônia, e ele sempre teve o plano de fazer o mapeamento do rio. Quando o ex-presidente dos Estados Unidos, o Roosevelt, ele decidiu vir ao Brasil para fazer uma expedição por meio das florestas, o governo brasileiro designou o Marechal Rondon, o maior especialista na floresta amazônica, para acompanhar o Roosevelt, e eles fizeram a expedição Rondon Roosevelt. Essa expedição é reconhecida e aclamada no mundo todo, e durante muito tempo, o nome do Marechal Rondon ficou no esquecimento. Eles valorizavam somente a presença do Roosevelt na expedição, principalmente porque o Rondon era um homem de descendência indígena. Isso era uma coisa absurda de ser pensada na Europa, nos Estados Unidos, que ainda possuíam um racismo muito escancarado em suas sociedades. Mas hoje em dia, a expedição Rondon Roosevelt é reconhecida por todas, e o Marechal Rondon provou todo o seu valor como aventureiro, como engenheiro militar, durante essa que é uma das maiores façanhas da sua vida, e até do presidente Roosevelt. O mais legal sobre o Marechal Rondon é que ele chegou até o posto de general do exército, sem nunca ter participado de um conflito. Quando ele assumiu o posto de general, ele foi designado para combater os levantes tenentistas no sul do país, e ele pensou seriamente em até abandonar o exército, para não ter que participar de guerra. Ele não queria ter que matar seus irmãos brasileiros. Mas ele pensou que se ele recusasse, provavelmente o exército colocaria um outro general, que teria uma abordagem bem mais dura com os levantes, e provavelmente causando um maior número de mortes. E por isso ele decidiu atuar, e ele fez de uma forma muito diferente, ele meio que fez uma guerra psicológica, sobrevoando as forças opostas, lançando panfletos, pedindo para eles se renderem, e obviamente tiveram mortes durante o conflito, mas o Marechal Rondon tentou ao máximo evitar que elas ocorressem. Antes eu ficava muito chanteado do Brasil nunca ter ganho um prêmio Nobel da Paz. Mas hoje em dia eu percebo que existe muita política, muito favorecimento em relação ao prêmio Nobel. Porque o Marechal Rondon, ele lutou a vida toda pela causa indigenista, ele inclusive teve discípulos, como o Dércio Ribeiro, e também os irmãos de Las Boas, que sempre foram defensores da causa indigenista. E ele foi indicado ao prêmio Nobel, inclusive pelo Albert Einstein, que ele não conheceu presencialmente, mas o Albert Einstein ficou sabendo de como era o Rondon, o general da Paz, como ele atuava em relação aos povos indígenas, e ele indicou o Marechal Rondon para o prêmio Nobel. Obviamente ele foi esnovado e não recebeu o prêmio Nobel, e depois, já no fim da sua vida, houve uma grande articulação para que ele recebesse o prêmio, inclusive um clube de exploradores de Nova York apresentou essa proposta ao prêmio Nobel, mas o Marechal Rondon não foi contemplado e faleceu logo depois. Ele também teve a promoção ao Marechal pouco antes de sua morte, e dessa forma o Brasil não ganhou o prêmio Nobel do Marechal Rondon, que foi uma das maiores injustiças que já aconteceu no prêmio, na minha visão. Assim como o Gandhi também nunca foi premiado, por exemplo. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei passar um pouquinho do que eu li nessas 500 páginas. O Marechal Rondon é uma pessoa incrível, quando eu não conhecia sua atuação no território nacional. Inclusive o cacique Raoni, que subiu a rampa junto com o presidente Lula durante a posse, citou o Marechal Rondon em uma das recentes entrevistas. Ele falou que a luta dos povos indígenas ocorre desde a época do Rondon, e que depois que ele faleceu, obviamente houve uma queda do interesse do governo em cuidar dessas questões, mas que todos os seus discípulos e as pessoas ainda lutam pelas causas indigenistas. E eu acho que esse é provavelmente um dos maiores legados do Marechal Rondon. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, compartilhe com um amigo, e me siga lá também no Instagram, que é arrobajogra.brasil. Um abraço e até a próxima!